Merciana e bom sucesso no Paulo César Pardi pelo Campeonato Amador de Uberaba. Cruzamento de Tiago da esquerda para Clebinho que livre, livre, toca pra fora. Clebinho bate cruzado para Rubinho que manda pra rede. Mas não valeu, o auxiliar Vilmar Dias marca impedimento de Rubinho. Vamos ver mais uma vez o lance pra você tirar a dúvida. Edson cruza na esquerda para Edson Negão que manda pra rede. Mas nesse lance, o auxiliar Antônio Severino marca impedimento. Vamos ver mais uma vez a jogada pra gente analisar se houve ou não impedimento. Agora é falta para o bom sucesso, o pretinho cobra bem e a bola carimba a trave. Segundo tempo, Edson Negão chega cara a cara, mas na conclusão o goleiro Zezé evita o gol. Rubinho faz o drible, cai, pede pênalti, mas o árbitro Genimar não marca. Aí o lance outra vez. A merciana tem mais uma chance com Rubinho nessa jogada, mas a zaga do bom sucesso tira. Edson Negão cabeceia, o goleiro rebate e na volta Juninho Alencar marca. Mas o auxiliar Vilmar Dias anota impedimento. Vamos ver outra vez essa jogada. Será que estava impedido? Edson cruza da esquerda na medida para Gustavo Pial que cabeceia e manda pra rede. O auxiliar Vilmar Dias valida o gol. Entendendo que a bola entrou, a merciana reclama. Mas não adianta, você vê de novo aí o lance, hein? Merciana 0, bom sucesso 1. Aos 42 minutos, Dudu faz o toque de calcanhar para Juninho Ratinho. Que cara a cara toca e manda pra rede. Novamente o toque de Dudu e o gol de Ratinho. Fazendo o merciana 0, bom sucesso 2, bacana final.